Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas E aí, NPC, só e zê, bota pra fuder Bota pra fuder, bota pra fuder Ela tá louca, no baile do beco Eu vou socar, 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 botar, botar na pereira Eu vou socar, socar, botar, botar, botar na pereira Meu nome ninguém sabe, meu vulgo é conhecido De quatro eu boto forte, piranha, capa o motivo De quatro eu boto forte, boto forte, boto forte De quatro eu boto forte, boto forte, boto forte De quatro eu boto forte, boto forte, boto forte De quatro eu boto forte, boto forte, boto forte E aí, NPC, só e zê, bota pra fuder Bota pra fuder, bota pra fuder Ela tá louca, no baile do beco Eu vou socar, 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 botar, botar na pereira Eu vou socar, socar, botar, botar, botar na pereira Eu vou socar, socar, botar, botar, botar na pereira Eu vou socar, socar, botar, botar, botar na pereira Eu vou socar, socar, botar, botar, botar na pereira Meu nome ninguém sabe, meu vulgo é conhecido De quatro eu boto forte, piranha, capa o motivo De quadro eu boto sorte, boto sorte, boto sorte Boto, boto burro Boto Thus